Por esse país, na vez de um dia eu descanso feliz Guardando as recordações das terras onde eu passei Andando pelos setões e os amigos que lá deixei Eu não escutei, fango na ideia da que nós vem academia Porque na nossa academia, eu acredito E quem não acredita, eu não escutei E quem não acredita, troca de macudeira Troca de macudeira Eu passei no chão, eu passei no chão Vem chegar na academia, vem chegar na academia, meu parceiro E tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão A nossa humilhagem, a todos os caminhoneiros do Brasil Aquele que oculta a nossa noção e que espalha a cultura do nosso país Fim chegando Academia do Samu, parceiro De todos os senhores Ah, porque é Viu tudo, companheira! Alô, mestre muchacho! Balaiá, oh, balaiá, oh No paraxão que leva o nome dela E a saudade do reprote É a questão com você, é a situação Academia é de passagem Façam pistão, ilumínio, caminhar Por hoje é É a questão com você, é a viagem Academia é de passagem Façam pistão, ilumínio, caminhar Por hoje é O galo cantou, o galo cantou O dia raiou Não posso vaiar Não posso nada A carga é pensada Mas eu sento Tá no momento, tá voando a coragem Nas curvas, nunca vejo a direção Acelero, rumo ao destino Desde o mundo faz morrer Na boleta, o meu caminhão E lá vou eu No ritmo perfeito Uma nova batalha vencer Abençoado Nela paduaia Nossa senhora me protegeu E lá vou eu No ritmo perfeito Uma nova batalha vencer Abençoado pela pareda Nossa senhora me progredi Grandes parceiros Aprendi o valor da amizade Pra quem tem esperança Não existe o que são sã A luta com divindade Transforma o futuro do país O combustível é louco O para-choque é o nome dela E a saudade no recuo O para-choque é o nome dela E a coragem no recuo É na estrada, vou você nessa viagem Academia, pedi passagem Faça um estômago, ilumine o caminho Onde tem esperança É na estrada, vou você nessa viagem Academia, pedi passagem Faça um pistão, ilumine o caminhão Onde tem esperança O caro cantou, o carro cantou O dia é maior Não posso parar É uma nova jornada A carga é pesada Mas eu chego O cara que eu tenho O cara que eu tenho O cara que eu tenho As curvas Onde tem esperança A cereja O qual eu mexer Onde eu sou o mundo mais bonito E lá vou eu, no ritmo perfeito, uma nova batalha vencer Abençoado pela Padroeira, Nossa Senhora me protegia E lá vou eu, no ritmo perfeito, uma nova batalha vencer Abençoado pela Padroeira, Nossa Senhora me protegia 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 É agora, é agora, é agora O galo cantou, o galo cantou O dia ganhou Almoço, o mar Tudo bom, a academia A carreta estará Mas, eu chego Almoço, almoço Na tua maturagem Nas culpas, nunca tem prazer Sabe, o bom destino Na baleia do meu caminhão Viva, vou eu Comitivo perfeito O maior, o maior Abençoado Pela batalha Nossa senhora De todos os dias Viva, vou eu Comitivo perfeito O maior, o maior Abençoado Pela batalha Grande parceiro Grande parceiro Aprendi uma louca Abençoado Abençoado Pela batalha Pela batalha Pela batalha Abençoado 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 Com o corotor Abençoado Com o corotor Pela batalha Pela batalha Abençoado 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 Abençoado